Oi, gurias! Mais um vídeo começando por aqui e hoje, gente, mais um tutorial com a nossa paleta golden da Natasha Denona. Cadê ela? Está aqui. Linda and maravilhosa e bem golden, né, gente? Bem douradinha, um porta-joia. Então, bora lá comigo. Minha pele tá pronta, como sempre, pele prontinha pra receber a base, gente. E vamos de primeiras impressões? Porque olha o que eu tenho em mãos, a base da Karen Bakini. Ai, gente, não sei nem o que falar dessa base, não sei o que esperar. Tá? Hoje, primeiras impressões, não é resenha. Primeira vez que eu vou colocar essa base no rosto aqui com vocês. Então, vamos lá, gente, conferir isso aqui. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa. Vocês acham que só vocês que têm dificuldade de encontrar cor de base? Eu sofri pra escolher essa, gente. Sofri. Mas, né, dá aquela agitadinha de sempre, ó. Sempre mistura bem os ingredientes antes de aplicar a base. Sempre falo isso pra vocês. Meninas, o que que acontece? Sofri pra escolher essa base, gente, porque as tonalidades da Karen são basicamente todas neutras, frias, rosadas. Ali na parte dos claros. E a única quente que tinha era essa aqui, que é a C1. Qual é a cor dessa base, gente, que eu peguei? Eu já nem sei mais. Cadê a caixinha? A cor que eu peguei, cadê? Meu Deus, cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó, gente. A tonalidade que eu peguei. Por quê? Por mais que o meu subtom da pele seja neutro, eu sempre digo pra vocês que eu gosto de eu usar uma base com fundo quente. Eu gosto da base mais amarelinha na minha pele. Eu acho que combina mais comigo. Será que vai dar certo isso aqui? Meu Deus. Olha, gente, será que vai dar certo? Não sei. Vou colocar assim, ó. Fazer uns risquinhos aqui. Dá uma exageradinha, porque essa base aqui é a proposta dela ser uma cobertura bem natural, né? E eu vou espalhar ela, gente, com o que eu sempre espalho. E espondinha. E eu espero que essa tonalidade fique boa. Porque ali, no aplicativo que ela disponibilizou as cores, eu achei muito confuso. Mas vamos ver. Achei cheirosinha. Boa de espalhar. Gente, a cor... Acho que a cor ficou perfeita. A base sumiu na minha pele, gente. Ficou perfeita. Ah, chocada que eu acertei. Ai, meu Deus, chocada que eu acertei. Eu quase nunca acerto o meu tom de base. Sempre pego um mais claro, um mais escuro. Ou um que fica mais rosado. Ou um que fica amarelo demais. Gente, é... Ai, que emocionante. Ai, eu fico tão feliz quando eu consigo achar uma base que funciona no meu tom de pele. Gente, acho que deu certo, hein? Olha, a tonalidade dela funcionou. Esse destaque aqui que vocês veem, ó, é por causa do subtom dela ser mais amarelo. Que eu gosto. Porque a minha pele, ela é mais avermelhadinha, gente, em algumas regiões, tá? Mas, olha aqui. Com o pescoço. Fechou super bem o tom. Fechou bem, gente. Ai, amei, 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 amei. Ai, gente, ó. Eu peguei e coloquei a mesma quantidade aqui desse lado. Ó, vocês podem ver que onde a base mais destaca é nas regiões que são mais avermelhadas do meu rosto, ó. Mas aqui que não é vermelhinho, a base some, ó, gente. Não dá pra ver direito, assim, ó. Não dá pra ver super bem aonde está a minha pele, aonde está a base, ó. Ela some. Ela só destaca aqui nessas regiões, tipo aqui na olheira, que é mais pigmentado. Aqui no meu nariz, que é mais vermelhinho. Aqui no centro da minha testa, que é mais vermelhinho. Mas nessa região aqui, que não é avermelhada a minha pele, ó, a base some, gente. A minha base tá aqui, ó. Eu não espalhei aqui ainda. Ai, a tonalidade funcionou, gente. Graças a Deus o tom deu certo. Então pra quem tem o tom aí próximo do meu, já sabe qual é a cor, né, que funciona. É essa tonalidade quente. A única tonalidade quente ali da parte dos claros. Não quero falar muito dela hoje, gente, porque eu quero fazer um vídeo completo só sobre ela, tá? Quero fazer uma resenha. Quero utilizar ela mais vezes pra ter uma opinião formada sobre ela, pra passar pra vocês. Mas vocês viram que eu apliquei vários risquinhos, né? Porque ela tem essa proposta de ser uma cobertura natural. E eu apliquei uma quantidade bem generosa aqui dessa base pra fazer uma cobertura mais média, tá, gente? Que é a cobertura que eu mais gosto. E ela promete ser semi-mate. A base já tá, ó, sequinha no rosto, mas com aquele glowzinho. Tô sentindo ela mega confortável na minha pele. O aspecto dela é de segunda pele. É uma base linda, gente. Eu tô achando essa base muito bonita. E eu vou dizer pra vocês o quê? Que ela tá me lembrando a base da Visela, que eu gosto bastante. Então ela tá me lembrando um pouco da base da Visela. Também me lembra um pouco da base Basic da Nina Makeup. Porém, eu acho que a base Basic da Nina Makeup é um pouquinho mais mate, um pouquinho mais sequinha que essa. Ah, gente, ela tá me lembrando muito a base da Visela, hein? A base satin da Visela. E é uma das bases que eu mais gosto. Nossa, Meita, eu vou parar de falar sobre ela, porque senão o próximo vídeo que eu vou fazer só sobre ela não vai ter graça, né? Vamos continuar a make. Vou pro meu corretivo, gente. Comprei o corretivo da Natura na tonalidade certa, gente. Não sei também se é a tonalidade certa, se vai funcionar. Mas aqui está ele, ó, na cor 10N. Então eu vou aplicar ele aqui, gente, pra ver como que vai funcionar, ó. Ele ainda é bem amarelinho, mas ele tá me lembrando a cor do corretivo da Visela, que eu gosto muito. Ai, gente, tomara que dê certo. Vamos ver. Deixa eu espalhar aqui. Eu amo esse corretivo. Ah, fechou super. Eu amei. Ai, hoje tá ótimo, né? Quando os produtos funcionam assim que não precisa ajustar nada, eu fico faceira, gente. Fico feliz da vida. Esse corretivo que eu amo demais. E agora eu posso usar, finalmente, ele sozinho, sem precisar corrigir tom. Ele é mais amarelinho, mas essa cor funcionou bem, ó. E pra quem tem dúvida das tonalidades novas, a Claro 20, que é a cor que eu usava antes, ela é referente à cor 15N agora, tá, gente, das novas cores desse corretivo. É a mesma tonalidade da base, né, que eu uso. Olha. Ai, eu amei, gente. Ficou maravilhoso. Vou usar hoje pra fazer o meu contorno Golden Sun da Shiglam. Vou fazer o meu contorno com esse produtinho. E aí, ó, eu não coloco esse produto no rosto, tá, gente? Eu não gosto que fica marcado. Então eu venho aqui com o meu pincelzinho, ó, dou umas batidinhas. E aí sim eu venho já esfumando no rosto, ó. Essa cor aqui, ela é mais quente. E eu amo. Terminei o contorno, vou pro meu blush. E hoje, o que que eu vou aplicar, gente? Eu vou usar o Dust da Mari Maria. E ele é um tom bem quente, gente, ó. Ele é um coral mais indo ali pro bronzeado mesmo, ó. Não é aquele coral pêssego, sabe? Ele fica bem próximo aqui da tonalidade da blusa que eu tô usando, ó. Um terracota mais clarinho, marronzinho, bem clarinho, meio caramelo. Por aí. E ele tem, gente, um glowzinho douradinho. Que eu acho coisa mais linda, ó. Vi uma inscrita que comentou que agora ela aplica blush assim, gente, que nem eu. E é um caminho sem... E ela comentou que é um caminho sem volta. Realmente, é um caminho sem volta. Depois que tu faz isso aqui, ó, tu fica com aquela cara de queimadinha de sol, cara de vergonha, cara de gripe. É um caminho sem volta, gente. Eu amo esse efeito do blush. E quando ele fica mais marcado, eu só venho com uma esponjinha suja da base, eu dou umas batidinhas na bordinha dele pra dar uma esfumadinha, assim, sabe? Aí ele já dá mais uma suavizada. Depois tu aplica o pó também por cima, ele dá mais uma suavizada. E no final funciona, fica perfeito. Pro meu iluminador, gente, vou utilizar esses dois. Esse iluminador aqui, gente, eu utilizava nos meus atendimentos. É um iluminador da Wet n Wild. E ele tá aí, a embalagem dele tá meio detonada já, né? Porque antes, quando atendia, era correria, gente. Pauleira. Então, pegava os produtos, eu jogava aqui, pegava outro e assim ia. Esse daqui é o Precious Petals. A cor dele, a referência dele aqui é 321B. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. E ele é lindíssimo, gente. Olha, eu usava demais ele. Ele tá até com um fundo aqui, quase abrindo um buraco. Olha só a cor. Ele é, gente, um dourado. Ele é meio douradinho, gente. Mas ele tem meio que um fundo... Ele tem uma coisinha meio pêssego, assim, sabe? Não sei explicar pra vocês. Eu, ele sozinho, eu não consigo utilizar na minha pele, porque ele dá uma marcada. Ele fica um pouquinho escuro. Mas eu vou misturar ele com o meu iluminador Mary Lou da Debalm, que eu gosto bastante também. Essa tá pegando um pouco mais douradinha. Vou fazer aqui uma misturinha dos dois pro iluminador de hoje. E já vou estranhar meu pincel novo, gente. Comprei dois pincel da Macrylan pra experimentar. Tava só esperando eles chegarem pra mim usar eles e ver o que eu ia achar desses pincéis. Porque eu quero gravar o meu vídeo de pincéis pra vocês. E aí eu comprei, gente, ó, esses dois aqui da Macrylan, que eu achei a coisa mais fofa. Tem um cabinho transparente. E eles são muito, muito macios. Esse daqui, ó, pra aplicar blush. Então eu podia ter usado ele hoje. No fim, não usei. Pra aplicar blush, pra fazer contorno. Esse aqui, ó, pro iluminador ou pra esfumar o pó. Nossa, maravilhoso. Então eu vou aplicar o meu iluminador com esse pincel hoje. Vou misturar aqui, então, o... Vou misturar aqui, então, o Mary Lou com esse da Wet Nail Wild. Tirar um pouquinho do excesso. E olha aí, gente. Esse douradinho, que ele tem uma coisinha pêssego. Que é do iluminador da Wet Nail Wild. E o Mary Lou, ele já é um dourado mais champanhe. E misturando os dois, como o Mary Lou funciona super bem na minha pele, ele acaba dando uma clareadinha, né, nesse outro. E não deixa ficar aqui marcado. Olha que lindo que fica. Olha o brilho, gente. Super acetinado, gente, esses iluminadores. Os dois são. E esse pincelzinho aqui é uma delícia. Dá vontade de ficar esfregando ele no rosto o tempo inteiro. Tão gostoso que ele é. Vou selar minha pele, então. Vou utilizar o pó da Mary Maria na cor Vanilla Puff, que é o pó mais branquinho, ó. Esse aqui. O meu já tá uma bagunça. Mas enfim, gente, ó. Aí eu vou colocar, depositar um pouquinho aqui nessa parte do corretivo, porque o corretivo da Natura, ele é mais hidratante. Ela deposita um pouquinho aqui e esfuma pelo resto do rosto, ó. Essa base da Karen, ela é... Ela fica sequinha no rosto, né? É uma base mais semi-mate, então ela fica sequinha no rosto, mas ela tem um glowzinho que fica lindo na pele. Finalizei a pele. A pele ficou belíssima, ó. Bem iluminada. Vamos lá pro olho. Vamos fazer um olhão aqui com essa paletinha hoje. Já vou aqui pegar um pincel de esfumar. Já vou começar, gente, hoje com esse tom aqui, ó. Bem clarinho. Que é um tom mais laranjinha. Vou esfumar ele por todo o meu côncavo. Essa sombra aqui é aquela sombra mais cremosinha, né? Na verdade, ela não é cremosa. Ela tem aquela textura creme pó. Mas eu quero ver aqui se ela vai pigmentar a ponto de construir um côncavo. Ela vai ficar clara demais. Ai, eu tô achando ela bem clarinha, ó, gente. Eu acho que pra construir o côncavo aqui não é algo que já me agrada, ó. Eu acho que essa sombra, ela fica bonita pra usar aqui no início do olho. Pro côncavo, eu tô achando ela muito clarinha. Tá, beleza. Começamos bem. Vou pegar essa aqui, então, ó. Utilizei essa aqui, senti que não deu muito certo. Vou pra essa. Essa aqui já é um laranjinha, né? Mais pigmentado, pelo menos, né, gente, ó. Vou esfumar aqui por todo o meu côncavo. Eu quase sempre começo a minha maquiagem com uma sombra, assim, mais clarinha. Que eu gosto bastante. E aí, tô esfumando por cima daquela outra mesmo, ó. Vou dar aquela esfumada aqui no final, uma alongadinha. Ó, base do esfumado pronto, então, gente. Olha, amor, esse laranjinha. É lindo. Só vou dar mais uma pigmentada aqui, que eu acho que eles estão diferentes. Eu acho que esse aqui tá um pouco mais pigmentado, ó. Né? Vou pigmentar um pouquinho mais aqui, ó. Aí, acho que agora sim. Agora sim já estão mais parecidos. Tá. Vamos lá. Vou pegar agora, ó. Vou pegar agora. Que tom que eu vou pegar? Vou pegar esse tom aqui agora, gente, ó. Um tom de marrom também. Essa paleta só tem tons de marrom e dourado. Então, mais um tom de marrom. E aí, eu vou começar, ó, a esfumar esse tom por todo o meu olho, gente. Toda a pálpebra fixa aqui, ó. Vou esfumar esse marronzinho. Fazendo movimentos circulares e movimentos de vai e vem. Terminei aqui, ó. Volto com outro pincel. Pincel de antes, sem pegar produto. E vou só esfumar. Olha que lindo esse tom, gente. Pra usar sozinho esse tom aqui e fazer um olho mais neutro. Esse marrom aqui achei perfeito. Lindo. Eu vou intensificar ele mais um pouco, ó. Deixar ele mais pigmentadinho. Olha que lindo. Eu vou voltar com um pouquinho mais do laranjinha de antes. Pra colocar na bordinha aqui dele, ó. E esfumar mais um pouco. Já finalizei aqui esse marrom, então. Esse segundo marrom. Vou dar mais uma esfumada aqui no final. Que eu sempre acho que fica marcado. Principalmente esse lado, gente. Sempre tem um lado que parece que a gente tem um pouco mais de dificuldade pra esfumar, né? O meu é o lado esquerdo. Vou agora pra esse tom, ó. Então, eu utilizei este, este e agora eu vou pra esse. Pra dar mais uma profundidade aqui no cantinho externo, tá? Nem vou trocar o pincel. Tô com o mesmo pincel que eu tava usando antes, ó. Do segundo marrom. E aí eu vou aplicar esse tom mais aqui no meu cantinho externo. Vou deixar o cantinho externo mais escurinho aqui, ó. Olha. Outro tom maravilhoso, né? Vou dar só umas batidinhas aqui, ó. Com esse tom. Como eu já fiz essa construção de cores, de colocar o marrom mais claro. Depois o intermediário e agora o mais escuro. A transição já fica bem mais fácil, ó. Eu já coloquei a sombra aqui e parece que a sombra já entrou. Eu só dou aquela esfumadinha na borda, ó. Nem precisa de muito esforço. Pra fazer uma sombra entrar na outra aqui, ó. Porque automaticamente o degradê já vai se formando quando a gente faz essa construção de tonalidades, né? Ah, e agora a gente tem as tonalidades aqui com brilho, né, gente? Então tem as sombras mais douradas. Tem as outras aqui que são maravilhosas. Essa daqui eu acho que foi a que eu usei no outro vídeo, ó. Foi essa tonalidade aqui que eu usei a primeira vez. Tem esse outro tom aqui, ó. Esse aqui é mais dourado. Esse aqui já é um dourado um pouco mais champanhe. Parece um dourado mais claro. Tem essa outra aqui que já é um pouco mais bronzeada, meio indo pro dourado, meio acobriado ali. Mas, gente, eu quero usar essa tonalidade aqui, ó. Que é aquele marrom com brilho. Eu acho essas sombras lindas demais. E olha como é lindo esse marrom. Ai, eu vou colocar esse marrom aqui, gente, por cima de tudo. E vamos ver o que que vai sair. Olha só que coisa mais linda esse tom. Esse tom aqui é aquele tom chique. Toda vez que eu uso um tom parecido com esse, que é esse marrom com brilho, assim. Esse marrom com uma leve cintilanciazinha. Eu acho essa tonalidade muito rica, gente. Eu acho essa tonalidade muito chique. E, né, estamos nessa coisa do marrom pra cá e marrom pra lá. E é tudo marrom. Cinquenta e cinco mil tons de marrom. Só não sei até quando vai durar, gente. Porque em seguida vem verão. E aí eu acho que as pessoas já vão... É, não sei até onde fica o marrom aí. Aí já começa, né? Aquelas cores mais alegres. Mais coloridas. Ó, agora eu tô só dando umas esfumadinhas, assim, ó. Peguei o pincel errado. Até era esse aqui que eu queria pegar, não era outro. Por isso que eu troquei. Só uma varridinha, assim, gente, ó. Na sombra que eu acabei de aplicar. Pra não deixar ela carimbada. E olha que chique que ficou esse tom. Ai, eu amo falar chique, gente. Ninguém mais fala chique, né? Agora tudo é elegante, elegante. A minha chique. Uma pessoa do interior fala chique, vocês sabem. É isso. Gente, agora eu vou pegar esse tom aqui, ó. Pra fazer o meu pontinho de luz, né? Aquela parte ali mais iluminadinha aqui, ó. Esse aqui é um tom que ele tem mais glitterzinhos. Aí eu dou uma jogada aqui pra cima, ó. Olha que lindo. Essa paleta aqui é só pra fazer make maravilhosa. Vou pra minha linha d'água agora, então. Vou usar o lápis da máquina cor Teddy. Que é um marrom um pouco mais escuro, tá, gente? Ele é mais escuro, mas ele tem uma cintilância. Ele puxa pro quente também, mas ele é um pouco mais intensa a cor dele, ó. E ele é levemente cintilante. É um lápis que fica muito bonito no olho. E vamos trabalhar, então, a parte de baixo, né? Vou começar com o tom mais escuro. Começar com esse tom aqui, que é o tom mais escuro que eu usei por último no cantinho externo. Vou começar esfumando aqui, ó. Quando eu uso, gente, mais de uma tonalidade em cima, no caso hoje eu utilizei três tons de marrom, né? Aí na parte de baixo, geralmente eu pego a cor mais escura pra começar o esfumado. E depois eu pego a cor mais clara pra esfumar a bordinha. Às vezes eu uso todas as tonalidades, mas é bem difícil. Geralmente eu escolho duas ou uma tonalidade do que eu apliquei em cima pra aplicar embaixo, pra não ficar coisa demais, né? Já que essa parte aqui é bem fácil de pesar a maquiagem. Então pra ficar aquele pesadinho na medida, geralmente é isso que eu faço. Escolho uma tonalidade ou duas iguais as que estão em cima. E hoje eu vou fazer toda a parte aqui, ó. Ainda tô no meu marrom mais escuro, ó. E eu vou pegar ele, gente, com esse pincelzinho que é mais preciso e vou dar uma esfumadinha aqui na raiz dos meus cílios aqui em cima, ó. Senti necessidade de deixar um pouquinho mais intensa essa raiz dos cílios aqui em cima. Então, vou dar essa leve esfumadinha da metade do olho pro final, sem puxar gatinho. E agora venho com o tom laranjinha, que eu usei em cima, né, pra fazer o côncavo, pra esfumar a bordinha desse tom mais escuro. Venho bem na bordinha dele, gente, ó, esfumando pra lá e pra cá. Só pra dar aquela leve suavizada, sem muito mistério. Só cuidar pra não aplicar muito em cima da sombra marrom, senão tu vai misturar tudo e não vai ficar o degradezinho, né. Então tem que cuidar essa parte aí só. E aí fica um degradezinho bem suave, bem sutil, porque como é um espaço menor que a gente tá esfumando aqui, né, fica mais delicadinho, ó. Bom, vamos então pra máscara de cílios. Vou utilizar hoje essa máscara aqui da Nina Secrets. E vou colocar um cilinho também, vou pôr um cílios postiço. Ó, gente, coloquei aqui os cílios mais arredondadinho, né, que o volume dele é mais central. Esse modelo aqui é o 3DS07, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Eu me sinto meio estranho com esse tipo de cílios, gente, eu sinto que ele não combina muito com o formato do meu olho. Meu olho, ele é mais meio puxadinho aqui, assim, sabe? E eu sinto que os cílios que combinam mais comigo é os cílios mais alongados ou os cílios de cantinho externo. Então, esses cílios que eu tenho, que eles são, que terminam e começam do mesmo tamanho, geralmente é os cílios que eu uso só pra colocar no cantinho externo, que daí eu dobro ponta a ponta, né, deles, coloco pontinha junto com a pontinha ali, corto no meio e aí coloco ele no final só. Então, eu me sinto meio estranha. Mas, pra quem tem o olho mais caidinho, gente, esses cílios aqui é o ideal, tá? Inclusive, em atendimento, eu usava bastante em clientes que tinham o olho mais caidinho, assim, que é aquele olhinho mais deitadinho, mais puxadinho pra baixo aqui, sabe? Porque tu acaba trazendo, tu não coloca evidência aqui nessa parte. Por exemplo, se tu usa um cílios mais alongado em um olho que já é mais caidinho, tu acaba pesando mais ainda, né? Porque o volume dos cílios mais puxado, ele fica no cantinho externo. E aí, tu acaba trazendo mais peso pra cá. Então, quando tu puxa o volume aqui pro centro do olho, tu acaba equilibrando, né? E o olho acaba dando uma levantada e trazendo o volume aqui pra parte central. Vou ficar com ele, gente. Tô me sentindo meio estranha, não é o modelo de cílios que eu gosto mais, mas hoje deu vontade de pôr ele e coloquei. Enfim, vou pro meu batom. Hoje eu quero utilizar esse batom aqui da Nina, gente. Esse daqui é daquela coleção, versão dos 30 anos dela, né? Que ele vem com um anelzinho com o coração aqui. O meu eu já tirei, inclusive eu uso o anel, é coisa mais fofa. Ele é mais marronzinho, assim. Então, eu acho que ele vai ficar bem bonito, ó. Com essa make. E é um batom bem hidratante, gente. E em mim ele fica um batom mais escuro, ó. E acho que eu não tô gostando com essa maquiagem. Gente, não gostei. Acho que não combinou. Não rolou. Vou tirar esse batom, vou colocar outro. Tá, tirei aqui. Vou testar agora com o batom marrom 2M da Natura. Eu gosto mais com esse, gente. Um marrom mais fechado, né? Esse aqui é um marrom marrom mesmo. Como ele é um marrom, gente, mais fechadinho, assim, eu vou vir com o Gloss Topazio da Nina Secrets. Vou colocar um pouquinho, ó. Ó como já dá outra cara. E estamos prontas. E aí, gente? O que que acharam essa make? Poderosa, né? Make hoje poderosa, né, gente? Vai dizer. Eu amei. Amei. Trocaria os cílios, né? Eu digo pra você, esses cílios aqui não me favorecem muito. Eu não gosto muito dele. Mas eu prefiro um cílios mais alongado. Mas a make tá top, gente. Eu amei essa maquiagem. O batom ficou lindo também com o Gloss. Deu aquela quebrada nesse marrom bem fechado, né? Que é um marrom mais fechado ali. Ele chega a ter um fundo um pouco mais acinzentado até. Mas com o Gloss, que ele é mais douradinho, dá essa quebrada nele. E eu acho que combinou super bem com a nossa maquiagem de hoje. Que ficou toda em tons marrom, em tons mais quentes, mais douradinhos. Então, ficou aí pra vocês, ó. O resultado da nossa make. Mais uma make com a paleta Golden da Natasha Denona. Bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Em breve venho com um vídeo completo com resenha pra vocês da base da Karen Bachini. Que as minhas primeiras impressões dessa base foram super positivas. Vocês viram. Eu amei mesmo as... De primeiro momento, eu amei essa base. Mas preciso passar mais horas com ela. Preciso usar ela mais vezes pra ter um feedback legal pra passar pra você sobre ela, né? Que aí preciso usá-la mais alguns dias. E passar mais horas com ela no rosto. Pra ver como é que ela vai se comportar. Mostrar tudo pra vocês. Então, vou fazer esse vídeo. Semana que vem eu trago pra vocês uma resenha completa dessa base da Karen Bachini. Então é isso. Lembrando, se eu estou novo por aqui. Não esquece de te inscrever, deixa o teu joinha pra mim. Compartilhe com as tuas amigas se tu gostou do vídeo, se tu gostou dessa base. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um beijão. E até mais. E aí E aí